O cheiro dele é tão ruim, é de parar o trânsito, é um cheiro que incomoda todos que estão ao redor. Talvez você tenha se acostumado com o cheiro, mas sabe que ele existe. Já tentou trocar um monte de vezes de shampoo tentando arrumar isso aí? Usa perfumes diferentes pra ver se mascaram um pouquinho o cheiro? Olá! Boa noite, querida tutor, querida tutora, seja muito bem-vindo ao nosso quinto episódio do quadro Papo com o Tutor. E o nosso tema de hoje é um tema polêmico, né? Um tema que aborrece muito o tutor, que já arrumou problema em casa. Por que esse cachorro fede? Por que tira ele daqui? Tem muito tutor que passa por essa situação, às vezes até constrangedora, se sente mal por estar com o animal com aquele odor. Não sei se essa é a sua situação, mas se for, já vai se situando que hoje o assunto vai ser exatamente sobre esse. O cheiro dele é tão ruim, é de parar o trânsito, é um cheiro que incomoda todos que estão ao redor. Talvez você tenha se acostumado com o cheiro, mas sabe que ele existe. Já tentou trocar um monte de vezes de shampoo tentando arrumar isso aí? Usa perfumes diferentes pra ver se mascaram um pouquinho o cheiro? Não sei se você tá nessa situação aí, mas é uma situação que ela é bem rotineira, quando a gente tá falando de animais alérgicos. E essa situação, ao longo do tempo, ela vai ficando um pouco mais intensa. Oi, tudo bem? Tudo bom! É teacher mesmo o teu nome? Na verdade, meu nome é Beatriz. Beatriz! Prazer, Beatriz, tudo bem? Prazer, doutora Thaísa. Tudo bem, e senhora? Eu tô maravilhosa. Cadê o neném? Ou os nenéns? Então, você quer ver? Eu quero. Ó, tem um aqui. Olá! Meu Deus, é enorme! Esse é o Luizão. Oi, Luizão! Adorei seu nome! E esse aqui é o alecrim. Baixa mágica, eu não tô vendo o alecrim. Alecrim? Viu? Tô vendo um negócio preto aí, também grande. É, alecrim? Não tá dando nem oi. Agora? Agora! Tô vendo um pouquinho melhor. Grandão também, né? Grandão também. E esse que tem a dermatite? Ah, um deles só. Um deles, o outro não. Que bacana! E tu sopres com esse problema, Beatriz? Cheiro ruim? Muito. Me conta um pouco, como é que começou isso na tua vida? Nem sempre foi assim, né? Não, nem sempre. Ele... Eu adotei ele com três meses, certo? E ele veio pra cá, ótimo, não tinha nada. E começou com uma coceira no olhinho dele. E com dois anos e meio, quase três. Hoje ele tem cinco anos. E de lá pra cá, nunca mais parou. Eu já fiz vários tratamentos, inclusive com corticóide. Você já sabe que todo mundo já tem problema com corticóide. E agora ele tá de novo com umas feridinhas, umas bolinhas vermelhas. O básico. O básico. Saiu recente de tratamento, foi? Saiu. Saiu recente. E quando é que o cheiro chega, Beatriz? Quando é que ele começa a... Não tá bom esse cheiro aqui. Ó, ele toma banho, ele toma banho, ele... Geralmente o banho dele durava uma semana, dez dias, sem cheirar. E agora que ele tá no auge da crise, ele toma banho, depois do terceiro dia já começa a cheirar e coçar muito. E além desse cheiro ruim, a gente tem algum tipo de aspecto diferente na pele, tipo oleosidade ou uma descamação muito intensa? Tem descamação. Tem descamação. Um monte de caspinha. Principalmente no monte de caspinha no dorso. Na barriguinha dele não, mas no dorso, em cima tem bastante caspinha. E sempre que o cheirinho chega, as caspinhas estão junto? Sim, sempre. Tá. Já passou por alguma situação constrangedora com ele? Por conta desse cheiro? Não? Não, não, não. Mas em que modo em casa? O marido reclama, os filhos reclamam. Exatamente. Porque o Luizão, que é o mais peludo, que ele é o mais velho, ele toma banho. O banho dele, se eu deixar dura dez dias, ele não cheira absolutamente nada. E ele é muito peludo. Ele dorme na caminha dele. Agora o alecrim, não, ele dorme, às vezes, na nossa cama. Então, quando ele tem esse mau cheiro, incomoda. Eu tenho que trocar sempre a colcha, porque fica aquele cheiro forte mesmo. No outro dia, tá carimbado o cheiro dele lá. Exatamente, tá carimbado. O marido tá ajudando aí, é? Não, ele tá perguntando porque eu comprei um produto novo aqui e que eu queria depois mostrar pra você. Mas esse cheirinho dele é carimbado. Doutora Thais, é uma coisa. Depois de dois dias, três dias, o cheiro dele é forte. Forte, tá. Que tipo de tratamento que tu já fez, Beatriz, que tu percebeu, Thais? Depois que eu faço isso aqui, o cheiro vai embora. Ou tópico, ou oral, tudo junto. Olha, eu acho que de tudo que eu fiz, nenhum. Sério? Sério. Porque agora começou muito forte esse cheiro. Ele não tinha esse cheiro antes. Isso começou há uns seis meses, mais ou menos. Que eu tratei com incontestões. Já percebes que desde que quando começou até agora, os sintomas, eles só progrediram? Só. Concordo com você. Só. Conseguir de ter pelo menos um espaçamento. Ah, Thais, eu terminei um tratamento, eu fico aqui algumas semanas ou alguns meses bem e aí depois vai voltando. Ou não. Terminou o tratamento, é só contar no relógio que já começa a voltar. Exatamente. Exatamente isso. Começa a voltar sempre. E sempre pior, né? Porque quando você para, é aquela coisa que você sempre fala. Você para. Quando você vai fazer o tratamento, tá ótimo. Para de coçar, para tudo. A hora que você para o tratamento, volta a coceira muito mais. Volta mais forte, né? Mais forte, volta mais forte. Toda vez a mesma coisa. Eu já dei o Apocuel para ele há um tempo. O Apocuel, o problema do Apocuel é que o Apocuel ele dura 24 horas, né? Você para de dar, depois em seguida volta a coçar. Isso infelizmente é o que acontece. Mas tu ainda tá na fase que tu vê ele funcionando, né? Sim, sim. Ótimo. Ainda tá funcionando. Ainda tá funcionando. Mas como ele é um cachorro de médio porte, e o Apocuel ficou muito caro. Exato. E vem 20 comprimidos só na caixinha. Dói, né? Então, é muito caro. E o primeiro ciclo ainda tem que fazer dois por dia. 14 dias, dois por dia. E vai embora uma caixa. Exatamente. Exatamente. Então, lá atrás eu dei muito Apocuel para ele. Aí depois eu parei. Porque eu observei que quando eu parava de dar, a coceira voltava. Então, era uma coisa... O Apocuel é uma coisa assim, é ad eterno, né? Vai ter que tomar sempre. E não dá porque é muito caro. E também tu não vai muito longe. Tu pode... Ah, Thais, eu tô com um investimento aqui de Apocuel. Eu vou fazer um ano de Apocuel. Vai chegar um dado momento que vai chegar... Tá dando o quê? 5,4 miligramas ou de 16? De 16. Ai. Então, por isso que eu parei. Não tem dose maior. É impossível. É impossível. É umas férias que tu deixou de ter. Talvez uma entrada de um carro. Exatamente. Exatamente. Então, não ia te levar muito longe. Que bom que tu paraste e que a gente se encontrou. Eu queria te ajudar, então. Porque cheira uma coisa que é simples de resolver. Parece que é um negócio muito... Ai, meu Deus, não vai embora com nada. Já trocou quantas vezes de shampoo? Pedri. Uma toca mesmo. Eu já troquei várias vezes. E ultimamente eu tava usando o shampoo... Porque todas as lives que eu já assisti, suas... Você já disse que era bom usar aquele shampoo com... O shampoo Johnson ou qualquer outro shampoo, né? E coloquei um pouquinho mais gotinhas de óleo essencial. De que? Isso melhorou de lavanda. E no outro eu coloquei uma... Melaleuca. Melaleuca. E aí? Então, isso daí melhorou bem. Então, a gente já tem mais umas coisas pra falar aqui, pra conversar aqui. E barateou bastante, então, né? Ah, sem dúvida. Tem que pensar. Porque o shampoo Johnson é bem mais barato, né? Do que um shampoo antialérgico. E já usei lá atrás uns shampoos antialérgicos. Mas, assim, aquela coisa você usa e quando para de usar, volta tudo de novo na coceira. E às vezes, sim. Eu não sei se tu chegou nessa etapa. Mas, às vezes, insistir nesses shampoos. Porque eles são passados e fixados na cabeça do tocomantialérgicos, né? Pra amedia. Mas, não. Cada um tem uma função diferente. Isso é uma das coisas que eu ensino, assim, massivamente dentro do programa. Que tem que aprender a entender pra que serve a função das coisas. E não é difícil. De tanto que tu vê, 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 fica automático. Então, os shampoos antialérgicos, eles têm função. Por exemplo. Não sei se tu te recorda de base. Eu acho que tu não vai conseguir lembrar. Mas, me diz aí. Um dos shampoos que tu usou muito, assim. Mais de 30 dias. Desses antialérgicos. E eu não me lembro. A cor do frasco. A cor do frasco. Tu lembra da cor do frasco? Tampa amarela. Frasco amarela. Ah, era branco com verde. Aquele verde... Um verde clarinho com a tampa branca. Eu não me lembro agora. Verde clarinho com a tampa branca. Verde clarinho. Cebolitique. Cebotrate. 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 Pronto. Um shampoo pra ceborréia. Que tem na composição. Algumas bases bem intensas. Pro animal que tem uma ceborréia, assim, muito, muito forte. E a utilização das bases que tem ali são medicamentosas. Então, quando a gente utiliza uma base medicamentosa por longo prazo, a gente para de ter a função que ela foi instituída e ela começa a alterar. Então, talvez tu observasse que eles funcionavam por um tempo e depois paravam de funcionar. O que talvez não tenha ficado claro pra isso é porque ele tava tomando um corticoide junto ou um a pouco é o junto. Aí a impressão que dá é o quê? É que tirou o remédio oral e o negócio parou de funcionar e começou a piorar. Mas, às vezes, a continuidade com a terapia atópica é o que tá piorando mais ainda do que só o fato de tirar o corticoide. Sim. Porque é medicamentoso. Então, essas bases, elas têm poder de desidratar a pele. Olha, a clorexidina, que tá, assim, na mão de quase todos os tutores. Ela desidrata a pele pra gente poder remover a infecção. Então, a pele vai ficando cada vez com menos água. A gente vai esfoliando ela. Vai tirando, tirando comada, tirando comada. É exatamente o que tá acontecendo. Pois é. Então, ele lembra um dash round porque tava escuro? Um salsichinha? Não, não. Ele lembra... É um labrador. Como se fosse um labrador pequeno. Pequeno. Tá. Tu conhece os pais? Sabe de onde ele veio? Não. Conheço a mãe. O pai, não. Conheço a mãe. A mãe é muito alérgica também. Olha aí. Ela lembra... Ela tem alguma raça ou não? Não. Não. É vira-lata mesmo. Vira-latona mesmo. Vira-lata, é. Não parece com nada. Não. Ela, menos ainda. Ele ainda lembra um labrador. Agora, ela, menos ainda. Ela é bem menor que ele. E ela é marrom clarinha. Ele é preto e tem o irmão branco. Então, você imagina a mistura que é, né? E ela é muito... Eu tenho contato com a tutora da mãe. Porque foi adotada no mesmo... Na mesma... Linhada. Na mesma ninhada. E aí, eu conversei com ela. Ela falou que ela é muito alérgica também. Mas, conversando com ela, ele é mais alérgico que a mãe. Tá. Linh, eu tô te perguntando isso porque é o seguinte. Quando a gente sabe das raças, a gente consegue entender mais ou menos do padrão de sintomas. Sim, sem dúvida. Então, eu te perguntei da Shihound, a salsichinha, porque ele tem um problema de seborreia muito grande. Que é essa desformação toda. Mas o labrador também tem. O labrador também tem, é. Se a gente tiver essa patinha aí na história do labrador, então já é um indicativo de que ele tem predisposição à seborreia. Então, o controle dele, além da gente fazer essa base antimicrobiana pra remover a infecção... Na verdade, tu já tá removendo porque a melaleuca, ela é antifúngica. E a malassésia, que é o fungo que mora na pele, adora a pele seborreia. Mas gosta muito. Quando a coceira dele vem, vem muito forte, não vem? Muito, muito. A malassésia, ela geralmente coça muito mais do que as infecções com bactérias. Sim. Aquela coceira assim, que ele pega a unha e ele tenta arrancar a unha, assim, aquela coceira mais intensa. Exatamente. Então, ela adora a pele seborreia. Então, sabendo dessa informação, já te ajuda um pouco mais a saber o que tu vai utilizar. Então, os xampus antialérgicos que tu utilizaste, se tiver frasco em casa, busca as bases e entende pra que servir. Muitas delas vão incentivar a seborreia a se manifestar continuamente. Muito certo. Então, por exemplo, se eu precisasse utilizar uma clorexidina ou uma outra base, uma alcatã, um enxofre, alguma outra coisa que tem nesses outros xampus que tu falaste, eu preciso hidratar. O que acontece com o animal que fede? Ele geralmente tem seborreia. Ou ela é seca, ou ela é oleosa, ou ela é mista. As duas coisas juntas. E é isso que dá o cheiro. Isso que dá o cheiro. Porque a pele desidrata de tal forma que ela precisa segurar o que tá dentro dela pra não deixar sair tudo. E o que ela faz pra compensar isso? Ela produz óleo. E aí, imagina. Teu cabelo sujo 24 horas. Não já coça? Não fica com cheirinho assim, azedinho? Sim, sim. Então, quem tem problema com seborreia, quem tem problema com a cabeça mais oleosa, eu tenho, então, meu cabelo é super fino, então, 24 horas sem lavar, pra mim já começa a incomodar, o cabelo pesa. Agora, imagina, sete dias. Como é que não vai ficar? E encosta aqui, deita aí, e lambe, e fica saliva. E vai virando um ambiente fantástico pra gente ter micro-organismos se proliferando. Porque tá pobre, a gente perdeu água, que faz parte da composição da pele, a gente tá untando a sua pele de óleo, ou se for essa borraia seca, ela não tá conseguindo nem compensar isso. O que ela faz com essa perda de água? Ah, tô perdendo água, tenho também que liberar coisa daqui, que eu tenho pouco pra trabalhar. Aí ela começa a descamar. Aí vai descamando, descamando, descamando e vai embora. Então, quando a gente tem um cachorrinho que ele descama, eu preciso repor essa hidratação. Quando eu tenho um cachorrinho que ele solta óleo, eu preciso repor essa hidratação. E quando eu tenho um cachorrinho que faz as duas coisas, eu preciso repor a hidratação. Então, a tua alternativa hoje, a dica que eu posso dar pra ti hoje, pra eu te começar que já vai ter resultado, é melhorar e intensificar a hidratação. A hidratação. Exato. Porque, olha, se a gente tem uma pele que tem pra disposição a seborréia, e na coceira intensa que ele tava, o uso do teu shampoo glicerinado, que já é hidratante, associado à lavanda, que tem um poder anti-inflamatório, ou intercalado com a melaleuca, que tem uma capacidade antifúngica, eu já consigo tratar essa infecção, diminuir a quantidade, porque a malassésia mora lá, ela não vai embora 100%. Então, eu já consigo diminuir a quantidade, e já comecei um pouquinho a hidratar, e parar de machucar a pele de tudo que tava acontecendo lá no passado. Então, quando tu associar um processo hidratante, tu vai conseguir mais força no teu protocolo. Então, às vezes, a gente acha que uma única aplicação, um único banho, um único componente naquele produto, já vai ser o suficiente. Quando a gente compra produtos prontos, Ah, eu tenho produtos prontos, Thaís, pra seborréia, que não sejam medicamentosos? Temos. Temos vários. Porém, se a gente quer baratear no início, se a gente quer começar pelo básico, se a gente quer começar a conhecer mesmo como é que funciona, é melhor tu começar pelos fazeiros. As coisas que a gente faz em casa. Porque o que a gente pega, a gente faz, a gente sabe por que a gente tá colocando aquilo, a gente entende o processo, fixa melhor. Sem dúvida. E tu vai personalizando. É essa grande sacada do controle de alergia, que os tutores não conseguem entender. É assim que eu vejo, não conseguem entender. Porque continuam pedindo dica, indicação. Coloca isso. O que é melhor? Qual é o shampoo do animal atópico? Qual é o shampoo? Não tem o melhor. Tem o adequado. Então a personalização é isso que tu tá te fazendo. Tu entendeu que aquela base neutra é uma base glicerinada, é uma base de bebê, que não vai interferir no pH, na espessura da pele de um cachorro, diferente de um produto humano adulto. Já falou sobre esse conteúdo, tem no YouTube. Então a gente tem essa personalização inicial. Aí, pô, tu jogou uma lavanda. Por que que tu jogaste essa lavanda? Teve um entendimento ou foi um teste no escuro? Não, foi um teste que eu fiz e que deu certo. Pronto. Pra ficar mais quadrado o teu teste, agora tu já sabe as duas coisas que deram certo. Tu registra isso. Pra que que serve a lavanda? Registra o outro. Pra que que serve a melaleuca? Melaleuca. Então, sabendo a função delas, tu sabe o que que tu tá fazendo na pele dele e o porquê que tá dando certo. Pô, se eu tô usando um antifúngico e tá dando certo, o que eu tenho na pele é fungo. A melaleuca não faz outra coisa. Ela ajuda a não fazer cicatrização, mas se tem infecção, ela não vai ajudar. Então, ela tem essa função mais específica pra isso. Então, entendeu como é que tu consegue montar uma linha de raciocínio? E assim tu vai fazer pra tudo. Hoje tu tá focada num protocolo de banho. Mas dali mais pra frente, que eu já te recomendo começar, é fazer um protocolo a seco. Temos lesões? Podemos fazer uma terapia a seca, que não seja veículo de xampu, misturar um chá, misturar um óleo, misturar alguma coisa que a gente proporcione uma hidratação em paralelo. O que eu uso eventualmente é o hidrapete. Por que eventualmente? Explica. Não, eu uso depois do banho, é usado, porque eu não dou banho nele aqui em casa, porque eu não tenho espaço pra isso, porque eu moro num apartamento. Então, eu levo ele numa clínica veterinária pra dar banho, forneço o hidrapete, e eles dão o hidrapete. E eu passo em casa nele eventualmente, não passo todo dia. Eu poderia passar todo dia? Sim, só que o hidrapete é grosso, é creme. É um negócio que emplastra. Exatamente. Então, pra tu não perder esse tubo enorme que deve ter aí na tua casa, tu podes personalizar a forma de aplicação. Então, eu já falei em diversas... Tem muita gente que usa hidrapete, né? Eu já vi, você repetiu várias coisas. Eu já vi, várias pessoas. Então, é um produto que a gente tem bases 100% hidratantes, todas as funções ali são hidratantes, só que ele vem nesse aspecto mais grosseiro, mais espesso. Então, o indicativo dele é pra que tu passe no pós-banho do jeito que tu tá fazendo. É o que é o recomendado, é o que todo mundo fala, é o que todo mundo faz. Justamente por isso. Pra gente passar na pelagem úmida ainda, pra poder ter uma maleabilidade melhor na hora da aplicação. Exatamente. Pra você não ficar com aquele pelo pesado, aquela coisa grudenta, né? Então, personaliza. Dilui ele. Pega um pouquinho, não pega tudo. Tem um produto pronto, e desse produto pronto, eu faço outras coisas. Dilui ele. Coloca num frasco borrifador, se tu achar melhor, do jeito que tu quiser desaplicar. Mas dilui ele um pouquinho, até se tá numa consistência que pra ti seja viável na hora de aplicar. Mas se tratando de um animal que tem ceborréia, a hidratação é fundamental. Diariamente. Perfeito. Tu só vais conseguir espaçar essa hidratação depois que tu conseguir controlar os sintomas mais intensos. Pô, Thaís, eu consegui controlar bem, eu não tô vendo mais caixinha, eu não tô vendo mais nada. Então eu consigo controlar os sintomas mais intensos. Mas depois que eu controlei, não há necessidade da gente manter... Não, não há necessidade. Até porque, assim, o que eu falo pros meus alunos, a gente capacita pra ter autonomia de poder de decisão. Então, a minha rotina é XYZ. Eu tenho uma rotina... Eu já mudei o protocolo da Lala, da Lala Maria, por exemplo, diversas vezes. Às vezes, semanalmente eu troco. Quando essa semana eu não vou conseguir dar o banho, então eu vou intensificar um pouquinho em outra coisa. Eu tô dando banho com ela com um sabonete que eu tô gostando. Porém, a semana foi um banho só. Mas todos os dias eu lavei as patas, que é onde tá o meu processo. Sim, ele lambe muito as patas dele. A tua técnica de aplicação e de lavagem ela também vai interferir. Lá no banhitosa, eles não vão fazer a técnica do jeito que é pra fazer. A técnica ela é detalhada. E outra, tu tem que estar lá, o teu nariz tem que estar lá no cangote do banhista. Não é aqui, é aqui que tá. Tem que esfregar aqui. Porque se tu tá lidando com uma terapia atópica apenas, a gente não vai nem entrar aqui no mérito da suplementação hoje, não vai dar tempo. Mas também te ajudaria na seborréia, tá? Entendi. Então, se tu tá trabalhando com uma terapia atópica apenas, tu tem que aplicar lá, lá onde tá. Se tu tá utilizando pra dar banho e a água do que cai daqui da cabeça do dor se a água que tu tá lavando as patas, não tá lavando nada. Nada. Porque se tu abrir os dedos dele, tu vai ver como é que tem crosta, como é que tem casca, como é que pode estar irritado, como é que pode estar lesionado às vezes entre os dedos. Aqui, ó, na cutícula da unha, chama leito angual, geralmente escurece aquilo ali, vai criando uma crostinha ali. A Malacésia adora morar ali e aquilo coça, 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 aí coça aqui, 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 aí ele vai coçando, vai subindo. Por quê? Ele landa e fica a boca. E da boca ele vai mordiscar aqui, aí ele vai mordiscar aqui. E ele não é contagioso isso aí, mas ele espalha e rapidamente. Espalha sem querer. Às vezes ele tá coçando aqui que tá com foco, aí ele vem aqui sem querer, ó, começa a coçar a orelha, aí dá otite. Às vezes a gente não tava nem tendo a questão da otite. Otite é uma coisa que ele deve ter, né? Nunca teve. Isso ele nunca teve. Isso foi muito bom. Eu fico muito atenta a isso, porque eu sei que sempre os cachorros têm otite, né? Quando tem dermatite atópica, né? Mas otite ele nunca teve. Show! Que bom que tu fica atenta pra isso. Fico, fico. Depois que ele ficou um pet alérgico, eu fiquei bem atenta a isso tudo. E depois que eu comecei a te seguir no Instagram, assistir todas as suas lives, aí eu fiquei mais atenta ainda. Não passa nada batida, né? Não, não. Agora eu já peguei todas as suas dicas e isso me ajudou muito, né? Porque qualquer bolinha que aparece, qualquer coisa que aparece, eu fico em cima. Já tá atenta. É isso, tem que ter agilidade no processo, porque é rápido, né? Ele não te dá tempo. Ah, deixa eu pensar aqui. Não, no outro dia já tá ruim. Ah, amanhã eu faço. Amanhã eu... Não, no outro dia já tá pior. Ele já passou a madrugada machucando o negócio. Exatamente. À noite, né? Eles coçam muito também à noite, né? Eles não conseguem, às vezes, dormir quando eles estão em crise. Isso é muito ruim, porque atrapalha. O cachorro que, às vezes, dorme na cama com a gente, atrapalha, né? O nosso sonho também. E vocês também. Como é que tu vai produzir no outro dia? Exatamente. Como é que tu vai cuidar dele no outro dia? Ele, no dia seguinte, dorme o dia inteiro e a gente não, né? Isso que acontece. Ah lá, com a olheira. Não, não tem... É que nem mãe recém-gestada, tendo neném, né? O bebê não dorme, quer mamar a noite toda, no outro dia tá emprestado. O problema é que não tem pós-parto pra gente descansar, né? Ah, o bebê dorme e a gente dorme. Não tem. Tem que continuar pra pagar o apopel, pra comprar os novos tratamentos. Exatamente. Exatamente. Temos que fazer. Ô, doutora Thais, e tem um outro produto que eu comprei que chama Alerpet. Não sei se a senhora já ouviu falar. Ele é prevenção de dermatite, atópica em animais de estimação. Vira atrás e lê pra mim o que que tá escrito lá na composição. Esse daqui, não sei se a senhora conhece. Não, lá atrás. Eu quero lá atrás. Ixi, lá atrás com as letrinhas aqui fica difícil. Ô, meu Deus. É porque a capa, a capa indicativa, ela é muito pobre em formação, Betriz. Sim. Aqui fala, fluido hidratante preventivo foi desenvolvido pensando nos bichinhos de estimação que sobe dermatite atópico. Possui ingredientes que oferecem uma hidratação natural ativo. Não tem composição? Na parte de composição. De composição. Extrato de alguma coisa. Sim, sim. Ah, sim. Tem ceramidas, extrato glicólico de aloe vera, extrato glicólico de camomila, extrato glicólico de erva doce, xilitol, que é conservante. É isso. Top. Perfeito. Bom, perfeito. Camomila é anti-inflamatório, o extrato glicólico é uma forma diluída dessas ervas para que a gente possa fazer produtos. Então, por exemplo, se tu for lá na mamacomácia de manipulação e tu ir de extrato glicólico e de x coisa, tu consegue utilizar para fazer um produto em casa. Tá? Então, camomila é anti-inflamatório, a babosa, a holoe vera, que a gente fala tanto, ela é hidratante, ela é cicatrizante, ela é anti-alérgica, ela é fungicida. Sim. Então, ela serve bem legal. O que mais? Erva doce fez? Isso. É. Erva doce também é calmante, estimula a pele a se reintegrar. Tá? E o que mais que tem? Eu comprei esse produto hoje. Ele é spray? Ele é shampoo? Ele é o quê? Ele é spray. para usar de duas a três vezes na semana. É, tem ceramidas. Tu vai fazer teste de frequência. Ceramidas faz parte também do processo de cicatrização da pele. É, e tem glicólico de erva doce e xilitol e entre parênteses está escrito conservantes. Ah, os conservantes, se tem essas terapias naturais, eles são mais tranquilos. Dificilmente vai ter um... É, dificilmente vai ter alguma coisa alcoólica. Então, o que tu vai fazer com um produto novo? Eu não conheço essa marca que eu não utilizei, mas eu não ingesso os meus alunos. Sim, sim. A coisa bacana da gente se capacitar é ter liberdade de decisão. Porque às vezes a gente encontra um produto assim super baratinho que super vale a pena. Quando a gente sabe analisar, tem segurança de testar. Então, produto novo, o que tu vai fazer? Tem propriedades hidratantes. A gente acabou de conversar e comentar que a educação é fundamental. Então, tu vai fazer teste. teste diária. Não aplica nele inteiro. Pega uma área que está precisando de hidratação, uma área que está irritada porque ele tem a babosa, ele tem a camomila. Uma área lesionada. E nessa área lesionada que tu vai testar. Faz o teste, analisa, avalia como é que vai, espera um tempinho ali. Se for tudo bem, a gente passa para um outro ponto. Foi tudo bem? E assim a gente vai ponto a ponto. indo para hidratar aí o corpo todo dele. Exatamente. Uma outra coisa nessa loja que eu fui, porque é dessa marca, o vendedor me falou também sobre ácaros, fungos e bactérias. Se eu já fui atrás do ácaro também, porque na cama do animal, eu limpo ela diariamente, mas sempre fica ácaro. Ele me vendeu também, eu comprei um spray especificamente para isso, para ácaro, fungos e bactérias. Para colocar na caminha dele. Isso é um produto novo também, que é da mesma marca. Interessante. E eu também não conhecia também essa marca. Chama Alerpet. Alerpet. Eu vou fazer um... É. E é um spray também próprio para isso, está vendo? Para ácaro, fungos e bactérias. Isso é uma coisa nova também que eu comprei, porque às vezes pode ser que melhore, né? Porque o ácaro também é muito ruim, né? Para a coceira. Muito ruim. E quem descama fornece alimento para ácaro. Sim, sem dúvida. É. Quem descama fornece... Então, tu tem dois ótimos testes... Dois não. Já tem mais coisas para fazer, né? Para fazer isso. A frequência e técnica de banho. São tentativas que eu estou fazendo. Exato. O teste é isso. Só que o teste sem a capacitação, ele fica um pouquinho... Dá um pouquinho mais de insegurança, né? A gente fica meio assim... Aí eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou, eu não vou, não sei. Então, quando tu te capacitar, aí de fato, tu vai ter um pouco mais de segurança. O que é gradativo. Um passo de cada vez. Vou andar de bicicleta, vou aprender a andar no mesmo dia, vou levantar. Agora eu já sei... Não. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Caiu, levanta. E quando tu tens alguém que está ali no teu ouvido, olha, coloca a mão no guidom aqui, dá uma equilibrada aqui, presta atenção no buraco aí na frente, vai ficar mais simples. Entendeu? Entendi. Mas é o teu caminho, o teu pensamento está muito alinhado, Beatriz. Tem o que te dar para a frente. Ai, que ótimo. Que bom. Muito obrigada. Então, é basicamente isso que tu precisas. Quando tu fizer essa organização, o cheiro vai embora. Completamente. Sem tu passar um perfume, sem tu passar absolutamente nada. Até porque essas outras formas que a gente tem utilizado para mascarar o cheiro, eles são irritantes. Tem tutor que utiliza perfumes e xampus cheirosos e outras coisas na tentativa e eles acabam sendo mais irritantes para a pele que já está lesionada. Porque a ceboa é nada mais é do que uma sintomatologia inflamatória. Então, se está inflamando, tem coisa aí, tem coelho nesse mato que a gente tem que olhar. Que a gente tem que olhar. É. Está ótimo. Então, muito obrigada. De nada. Muito obrigada pela participação. Gostei muito de participar da sua live. Sempre quis participar e agora deu certo. Surgi a oportunidade. Foi um prazer, Beatriz. Prazer foi meu. Um beijo para os teus meninos. Sucesso aí. Muito obrigada. Igualmente para você também. Um beijo. Boa noite. Tchau. Muito obrigada. Tchau. E aí, galera? Quem curtiu? Quem se identificou aqui com a situação da Beatriz? Muito interessante, né? O cheiro é uma coisa que está alinhada ali com animais que têm processos alérgicos e importuna muito a vida do tutor e que é uma coisa super simples. Olha só o que a gente falou de hidratação, gente. Técnica de banho, outras coisas muito simples que a gente pode estar organizando para que a hidratação ela seja o meio mais tranquilo para você. Então é isso que a gente faz. A gente organiza passo a passo, pecinha por pecinha e tendo entendimento e clareza do que a gente precisa. Então hoje, como eu consegui um horário mais tranquilo, eu vou tirar aqui uns minutinhos para a gente responder dúvidas dos tutores. Tá, galera? Vamos lá. O shampoo Johnson é o verdinho de camomila? Começa com neutro. Tu não tem certeza ainda do que está acontecendo. Começa com neutro. De repente, ele não reaja bem à camomila. Tem que ter clareza. Ah, Alexandra. Como hidratar? Então, eu dei algumas dicas aqui de como hidratar. Tu podes utilizar os produtos que tenham indicação hidratante. Depois que tu seleciona essa função inicial, tu vai lá atrás, vê a composição e verifica. Essas composições são hidratantes ou não? Isso aí, gente, é dever de casa. Isso aí tem que estar na sua cabeça o tempo inteiro. Thaís, eu não sei, eu não estudei, eu não sou dessa área. Vai lá no Tio Google. Não procura tanta coisa lá no Tio Google? Ah, um shampoo para alergia. Não é assim que a gente pesquisa as coisas. Então, bases hidratantes é o que a gente tem que procurar, tá? A Liliane. Doutora, como identificar se a pele é seco ou oleosa? Legal essa pergunta. Olha, a pele seca, ela vai descamar mais. Vai ver a caspa saindo, aquela neve branca saindo. Ela pode ser micácea, farinácea, ou seja, ela vai aumentando. Ela parece uma farinhazinha e depois vai virando um pouquinho maior, depois vai virando aquela plaquinha, às vezes uma placona. Então, isso é seca. Seca, seca. Se ela é oleosa, essa caspa pode existir, mas ela vai ficar grudada no pelo. O pelo é mais untuoso, é mais graxento, fica preso em tufa, assim, melequento. O odor geralmente é muito mais forte no animal que essa borreia oleosa. E essa borreia mista é as duas coisas juntas. Tu vai ver um pelo mais graxento, mais pesado, que há poucos dias de ali já está melecado novamente, mas ainda assim você vê caspas saindo pelo chão. Então, essa borreia mista é assim que tu caracteriza esse tipo de pele, tá? O que passar para hidratar? Componentes hidratantes. Procura produtos hidratantes, dá uma olhada na composição atrás. Ah, tem quito espengozina, tem ceramidas, tem silicone, tem óleo de coco, tem aveia, tem tudo hidratante. Bom, funcionou esse produto. Então, eu tenho componentes aqui que são hidratantes porque eu já sei e daqui eu posso até escolher outras coisas depois com esses mesmos componentes aqui. Porque uma coisa vai lincando a outra quando você tem clareza na sua pesquisa. Por isso que é importante ir atrás. Importante saber o que você está fazendo. A indicação ela mal costuma, gente. Saiam dessa, não vai adiantar. Doutor, eu comprei o shampoo de glicerina da marca Granada. É bom? Sim, excelente. Mas ainda assim a glicerina é para quem funciona, tá? Não são todos que funcionam com a glicerina. Então, atenção, gente. Mas estou achando o pelo da minha salsicha ressecada. Estou colocando óleo de girassol, é correto? Sim. Já está proporcionando uma, duas fontes de hidratação. Se ela funciona bem para a glicerina, a glicerina. Já está colocando o óleo de girassol que também é uma outra fonte hidratante que ajuda bastante na pele seca. De repente, esses componentes ainda não estão suficientes para ela. Então, tu podes mudar o protocolo e fazer um novo teste. A Camila, shih tzu com muita coceira, a barriguinha fica vermelha com umas bolinhas. Olha, isso aqui é uma situação interessante. Eu acho que tu nem pensou em perguntar sobre a questão do cheiro. Mas, a pele de animais que tem seborréia seca, elas têm a predisposição ao surgimento de bolinhas, que se chamam piodermites superficiais. Essas bolinhas, elas surgem por uma inflamação do folículo, do pelo. E isso acontece porque a pele está pobre, a pele está perdendo as coisas. Se a pele está perdendo as coisas, quer dizer que a gente está perdendo água junto, que a barreira não está bacana. Então, quem tem piodermite também, em algum momento, pode estar lidando com uma seborréia, seca principalmente. Não que a oleosa não aconteça. E isso pode vir a gerar também um quadro de odor. Tá bom? Alexandra, essa hidratação é no pelo ou na pele? Na pele, Alexandra. A gente está cuidando primeiro da base da fábrica, depois que a gente vai pegar o restante das coisas. Se a pele não está bacana, se o terreno não está legal, não dá para nascer uma planta legal ali. Então, se a pele não está bacana, não dá para nascer um pelo bom também. O pelo nunca vai ficar hidratado, nunca vai ficar bonito, guiçoso. Por mais que faça um monte de hidratação, aplique um monte de coisa no pelo, não vai ficar legal. A pele tem que ir saudável. Então, foca na pele. Aqui, vamos lá, o Edson. Doutora, quando lavo as patas com camomila, precisa secar totalmente? Eu posso deixar úmido com um chá? É melhor secar. Se você está trabalhando com um animal que tem essa predisposição ao odor, tem predisposição à seborréia, é mais interessante que você seque, não deixe molhado, porque pode irritar. Principalmente porque tudo que você aplica na pele de um animal, ele vai querer lamber. Se está incomodando ele, ele vai querer lamber. Então, quanto menos a gente aplicar, mais o que sente vai ser o resultado. Bom, gente, meu horário estourou, mas eu acho que deu para a gente tirar uma boa quantidade de dúvidas aqui. Eu fico muito feliz pela participação de todos vocês. Eu acho que esse foi um tema bem legal. A galera interagiu muito bem. Trouxe esse quadro para que você possa compreender que essa situação não é única, que você não está sozinho nessa, que tem muita gente que está sofrendo tanto quanto ou até mais que você e que a gente pode tornar isso tudo um grande lugar de crescimento. Então, dentro do programa que eu trabalho, dentro do método que eu ensino, eu capacito tutores. Eu educo o que você nunca teve de instrução. Porque, se você não conhecer o processo do básico, de lá de baixo, onde a origem de tudo, como a gente tem falado, você não vai conseguir ter autonomia nunca. Você não vai conseguir escolher um produto. Você sempre vai estar em cima do muro inseguro. Então, não é isso que a gente quer. O que você está precisando hoje é ter clareza de todo o processo, etapa por etapa. A gente só consegue fazer um bolo se a gente obedecer uma receita, um jeitinho, se a gente colocar as coisas organizadinhas visualmente. Se a gente mudar a ordem de alguma coisa, não vai dar muito certo. Então, é isso que eu estou propondo para você ao longo desses dias e a gente ainda vai ter mais coisa boa por aí. Uma boa noite para você. Muito obrigada pela sua presença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.